Amigos e amigas, vamos à leitura da Bíblia. É importante nós ouvirmos a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus nos salva. Estamos hoje transmitindo a vocês o capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Para o canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com.br paulomaciel da rádio. Capítulo 14 Evangelho de São Marcos Ora, dali a dois dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os sub-sacerdotes e os escrivas buscavam algum meio de prender Jesus, a traição, para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver, talvez, algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço e quebrando o vaso, derramou-lhe-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si, Por que este desperdício de bálsamo? Poder seria tê-lo vendido por mais de trezentos denários e os dar aos pobres, e irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes, Deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pode. Embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo mundo o Evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos doze, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A esta notícia, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava a ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos, onde queres que preparemos a refeição pascal? Ele enviou dois dos seus discípulos, dizendo, Ide à cidade e sair-vos-á ao encontro de um homem, carregando um cântaro de água. seguiu. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre pergunta, Onde está a sala em que devo comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala, no andar superior, mobiliada e pronta. Fazer ali os preparativos, partiram os discípulos para a cidade, e acharam tudo como Jesus lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando a tarde, dirigiu-se a ele para lá, dirigiu-se ele para lá com os doze. Enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse, Em verdade vos digo, um de vós come comigo, e me há de entregar. Começaram a entristecer-se e perguntar-lhe, um após outro, Porventura sou eu? Respondeu-lhes ele, É um dos doze que se serve comigo no mesmo prato. O filho do homem vai, segundo o que dele está escrito, Mas ai daquele homem, por quem o filho do homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, e depois de o benzer, partiu-o, e deu-lhe-o, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, e apresentou-lhe-o. A todos dele beberam, e todos dele beberam. E disse-lhes, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Terminado o canto dos salmos, saíram para o monte das oliveiras. E Jesus disse-lhes, Vós todos vos escandalizareis, pois está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Zacarias 13, versículo 7. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galiléia. Entretanto, Pedro lhe respondeu, Ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe, Em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante, duas vezes, três vezes, me terás negado. Mas Pedro repetia, com maior ardor, ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo. Foram em seguida, para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos, e Jesus disse a seus discípulos, Sentai-vos aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se. Disse-lhes, A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui, vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra, e orava, que se fosse possível, passasse dele aquela hora. Aba! Aba, Pai! Suplicava ele. Tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo. Disse a Pedro, Simão, Dormes! Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo, dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que de responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes, Dormi e descansai, basta, veio a hora, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, aproxima-se o que me há de entregar. Ainda falava quando chegou Judas Iscariotes, um dos doze, e com ele um bando armado de espadas e cassetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha lhes dado o seguinte sinal, aquele a quem omejar é ele, prendeio e levai-o com cuidado. assim que ele aproximou-se de Jesus, disse, Rabi, beijou-o. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhes, Como a um bandido saístes com espadas e cassetes para prender-me, entretanto, todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Seguia um jovem coberto somente de um pano de linho e prenderam-no. Mas lançando ele, desci o pano de linho, escapou-lhes despido. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro foi seguindo Jesus de longe, até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo com os servos e aquecia-se. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se, então, alguns e deram esse falso testemunho contra ele. Ouvimos-lhe dizer, eu destruirei este templo feito por mãos de homens e em três dias edificarei outro que não será feito por mãos de homens. Mas nem este ponto, nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus, não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote voltou a perguntar-lhe, és tu o Cristo, filho de Deus, bendito? Jesus respondeu, eu o sou e vereis o filho do homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia, o que vos parece? E unanimemente julgaram o merecedor de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto, a dar-lhes socos e a dizer-lhes, adivinha? Os servos igualmente davam-lhe popetadas. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia e disse, também tu estavas com Jesus de Nazaré. Ele negou, não, não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio, o galo cantou. A criada que o vira começou a dizer aos circunstantes, este faz parte do grupo deles, mas Pedro negou outra vez, pouco depois. Os que ali estavam diziam de novo a Pedro, certamente tu és daqueles, pois és, Galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E lembrando-se disso, rompeu em soluços. Então esse é o final, trecho final do capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Maranatá, vinde Senhor Jesus, é a segunda vinda de Cristo Jesus, um dia ele vai voltar para nos levar para a eternidade. Para isso devemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir o perdão e acreditar que Jesus é Deus no mistério e da Santíssima Trindade. Shalom!